O que é estagnação espiritual? Quando presente, a estagnação espiritual traz mudanças repentinas, para garantir o realinhamento espiritual e descobertas espirituais ignoradas. Superar a estagnação espiritual tem muitos benefícios espirituais em potencial, se trabalhada corretamente. A estagnação espiritual lhe dá uma excelente compreensão de como a verdade, a ação e a mudança interagem. O que é estagnação espiritual? A estagnação espiritual ocorre, quando você resiste à vida, não cresce mais espiritualmente, ou restringe o que é possível. Isso pode resultar em mudanças forçadas, que geralmente são rápidas e dolorosas. De muitas maneiras, a estagnação espiritual pode ser comparada a bloqueios espirituais, que o forçam a parar e agir. No tarô, a estagnação espiritual seria representada pela carta da torre. A carta da torre retrata uma mudança repentina e forçada, que tira você da zona de conforto. Onde sua única opção é acompanhar e mudar para reduzir a dor causada por uma mudança tão catastrófica. Inicialmente, a estagnação espiritual convida a apatia, entretanto, inevitavelmente, resistir à mudança não é mais possível. A estagnação espiritual pode afetar qualquer pessoa, desde mestres e líderes espirituais até ao comum ser humano como eu e você. A mudança que vem da estagnação espiritual é necessária. Ela procura trazê-lo de volta ao alinhamento espiritual, fortalecer sua caminhada espiritual e apresentar lições que ainda precisam ser aprendidas. Em última análise, seu propósito de vida espiritual é aprender, crescer e se desenvolver a partir de todas as suas experiências. Através dessas experiências e crescimento espiritual, você pode trazer cura e vitalidade para a sua vida. Embora a estagnação espiritual possa ser desconfortável, o processo pode trazê-lo de volta ao alinhamento com seu caminho espiritual. Além disso, pode fortalecer sua prática espiritual e trazer insights significativos e consciência espiritual. Causas da estagnação espiritual. A principal causa da estagnação espiritual ocorre quando você resiste à vida. Isso significa que você força resultados, que não se alinham com a sua verdade. Você pode ignorar sua intuição, controlar resultados e os outros, e tomar decisões que o afastam de seu caminho espiritual. Você é um ser de energia, que terá descobertas espirituais únicas. Não haverá ninguém como você, passado, presente ou futuro. Se você não tiver a descoberta espiritual, ninguém nunca terá por você. Portanto, é importante obter descobertas espirituais para o seu desenvolvimento espiritual. Quando você ignora isso, a estagnação espiritual ocorre, para tentar trazê-lo de volta ao equilíbrio e obter novos insights. Sinais de estagnação espiritual. Os sinais de estagnação espiritual são muitos e variados. Você experimentará sinais de estagnação espiritual, que são exclusivos a você, ou frequentemente combinados com outros sintomas. Os sinais mais comuns de estagnação espiritual são. Não falando a sua verdade. Irritação frequente. Necessidade de controlar os resultados. Excessos de blindagem e proteção energética. Separação impulsionada pelo ego. Buscando manter a bem-aventurança. Definindo o que é possível para você e o que não é, buscando fama e nome. Forçar seus pontos de vista sobre os outros. Criando e mantendo o drama. Não assumir a responsabilidade por suas ações. Falta de avanço espiritual. Estes são apenas alguns sinais, de que a estagnação espiritual pode estar ocorrendo. Como superar a estagnação espiritual. Você pode evitar a estagnação espiritual, se aprender, crescer e descobrir com todas as suas experiências. Sempre existe apenas uma jornada, e nenhum destino, o que significa que você sempre aprenderá e crescerá. Se você chegar a um ponto, em que acha que sabe tudo sobre sua jornada espiritual, dê um passo para trás, e reconsidere essa visão. Se você está passando por uma estagnação espiritual, lembre-se de que ela passará, e os resultados podem ser excelentes, se você aprender e crescer com eles. Use a estagnação espiritual, como um veículo para o autodesenvolvimento, e aumento do poder pessoal, vitalidade, maturidade espiritual e bem-estar. Além disso, a estagnação espiritual pode ser uma benção espiritual, se você decidir trabalhar com ela. Seguir as cinco qualidades essenciais de um curador de energia, é essencial para ser um curador de energia. No entanto, você não precisa ser um curador de energia para seguir essas qualidades. Elas podem ser praticadas por qualquer pessoa. Essas qualidades estão no cerne da cura energética, e da prática espiritual. As qualidades são igualdade, empatia, mudança, descoberta e responsabilidade. Se você praticar essas qualidades, poderá evitar a estagnação espiritual ou curá-la. Frequentemente, a estagnação espiritual indica, que oportunidades de desenvolvimento espiritual foram perdidas ou ignoradas. Isso significa que você deve reservar um tempo, para revisar sua prática espiritual, especialmente se sentir que fez tudo o que pode. Pergunte por que você está em estagnação espiritual. Você pode fazer isso refletindo sobre sintomas específicos de estagnação espiritual. Pergunte por que isso acontece e, o que pode ter causado isso. Observe o que estava ocorrendo, quando os sintomas começaram em todas as áreas da sua vida para obter mais pistas. Uma prática energética benéfica, é rever o fluxo de energia. Esta auditoria energética pode ajudá-lo a descobrir, e entender por que ocorreu a estagnação espiritual, e como preveni-la, ou curá-la. Qual é a sua verdade? Sua verdade mudará com o tempo. Se você ainda está se apegando a uma verdade que não está mais em seu alinhamento, você deve revisar isso. Por exemplo, se você se tornou um mestre de Reiki há muitos anos, e ainda se apega às verdades em que acreditava, mas sabe que não se aplicam mais, você deve revisar, e mudar isso. Você terá crescido e obtido muitos novos insights e descobertas ao longo dos anos, e sua verdade terá mudado. Portanto, se você se apegar a uma verdade desatualizada, considere por que isso acontece. Isso pode ser um medo de mudança, ou não acreditar em seus insights espirituais. Você pode estar teimosamente alinhado com os ideais e ensinamentos de outra pessoa, que não estão mais alinhados com você. Sintonizações e cura energética As sintonizações são ferramentas energéticas, que podem ser benéficas no trabalho com a estagnação espiritual. As sintonizações não podem fazer o trabalho duro, e os questionamentos que podem ser necessários. No entanto, as sintonizações podem ser capazes de apoiar esse processo. Rotinas diárias Se ainda não o fez, estabelecer uma rotina diária de cura energética e questionamento é uma prática benéfica. Uma rotina diária dá mais estrutura para entender melhor, porque e como mudar, o que precisa ser mudado. Sua rotina diária será pessoal, e pode incluir cura energética, meditação e tempo de silêncio para refletir. A estagnação espiritual desempenha um papel essencial no desenvolvimento espiritual. O objetivo é trazê-lo de volta ao alinhamento com a sua verdade, e permanecer no seu caminho espiritual. Embora a estagnação espiritual possa ser evitada, você pode obter uma visão espiritual significativa, e iluminação e progresso ao trabalhar com ela. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. Um pouco mais 400м. Um pouco mais 200mm. Um pouco mais 300mm. E então, você pode apoiar muito o seu ISIL. Um pouco mais 700m. E então, você pode apoiar o canal.